Oi, eu sou a Alessandra, do canal Alessandra Mamosca. Pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos com reeducação alimentar e jejum intermitente. E pra quem me conhece, me acompanha lá no Instagram, sabe que eu faço jejum intermitente. Geralmente, eu faço das 8 da noite às 2 horas da tarde, o que dá umas 18 horas de jejum. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar o que eu como pra abrir a janela do meu jejum. Então, eu separei aqui uma proteína, um refogado e uma salada. Então, aqui temos um refogado de berinjela com cenoura, com bastante pimenta, que eu adoro também. Já fiz um vídeo explicando como faz, a produção vai colocar aí no canto. E aqui uma proteína, que é um omelete recheado de presunto e mussarela. Fiz também no vídeo anterior, mostrando como faz, muito fácil. E a minha salada de alface. Que não pode faltar. Agora, eu vou montar meu prato, mostrando mais ou menos a quantidade que eu coloco pra mim, tá? Que é uma quantidade suficiente pra matar a minha fome. As pessoas têm muita dúvida da quantidade que colocar, tá? Coloca uma quantidade que vai te saciar. São coisas saudáveis. Coisas saudáveis, feito com temperos saudáveis, né? Tudo é um conjunto. Mais um pouquinho, que eu gosto. Um pouquinho. Nessa quantidade, mais ou menos. Ó, então essa quantidade aqui que eu como, tá? A alface coloquei aqui no prato. Quem me acompanha no Instagram sabe que esse pratinho aqui já é bem conhecido. A alface, ela tá um pouquinho murcha, assim, porque eu já tinha temperado pro meu filho. Ele já comeu. Então, ela ficou um pouquinho murcha que ficou aqui no tempero, né? Então, vamos lá. É isso. Fácil e simples, né? Então, é isso. Agora eu vou me acabar aqui nesse prato delicioso, super nutritivo. Porque, né? Que é 18 horas, só na água, no café. Então, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu gosto de mastigar bastante, né? Comer bem devagar. Tem bastante fibra aqui os alimentos. Então, a intenção é essa, realmente. Mastigar bastante pra dar aquela saciedade. E é sempre muito importante, eu quero frisar nesse vídeo, o uso dos temperos. Às vezes você tá errando nisso. Então, procure usar sempre um vinagre, né? Um vinagre de maçã ou um limão. Um sal rosa. E um azeite. O azeite é extra virgem, tá? Muito importante. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenha gostado. Mostrei aí uma maneira simples de abrir a janela. Muito obrigada. Deixe um comentário aí. Um beijo e até mais.